Senhor, que Deus me perdoai a nossa cruz Que Deus me perdoai a nossa cruz Porque nós somos nosso povo Que Deus me perdoai a nossa cruz Que Deus me perdoai a nossa cruz Porque nós somos nosso povo Que Deus me perdoai a nossa cruz Senhor, que Deus me perdoai a nossa cruz Que Deus me perdoai a nossa cruz Porque nós somos nosso povo Que Deus me perdoai a nossa cruz Que Deus me perdoai a nossa cruz Que Deus me perdoai a nossa cruz